Oi, e aí, tudo bem? Como é que vai a casa de vocês? Hoje eu tô aqui no shopping, que é o Outlet Plaza Taboão, onde a gente tá filmando aqui em primeira mão pra vocês, porque vai sair um projeto de barbearia aqui, que eu adoro fazer projetos de barbearia, e vai ficar lindo! Vamos dar uma geral aqui, que a princípio, quando a gente olha, a gente não dá nada, né? Fala, pô, mas tá tudo desse jeito, a gente vai aproveitar tudo. Nós vamos aproveitar esse piso aqui, que ele tá meio judiado, mas é um concreto, que tá bem bacana, e aí nós vamos aproveitar esse piso. Essas colunas aqui, que são maravilhosas, que alguém aqui resolveu limpar o pincel, que eu tô com vontade de matar! Então, nós a gente vai dar uma lixada nessa coluna aqui, pra gente aplicar uma resina, um verniz, e ela vai ficar linda. Nós vamos reaproveitar essa textura, né, dos tijolos, do bloco estrutural, então a gente vai permanecer com essa parede desse jeito, vamos dar um tratamento, mas vai permanecer desse jeito. Porque essa barbearia, ela vai ser um... Ela vai ser uma barbearia focada em esportes, o nome vai ser resenha. Então, se você gosta de resenha de futebol, de basquete, de tênis, e tudo mais, e gosta de saber sobre esportes, pode vir fazer sua barbe e cortar o seu cabelo aqui, que você vai curtir. Aqui nós vamos ter oito posições pra barbeiros, e aí vai ser uma coisa super legal, que eu vou mostrar pra vocês depois no projeto como é que vai ficar. E aí vai ter esse tema de esportes, nós vamos ter telões, a gente vai ter um bar, uma geladeira aqui, vai ter um sofá, a gente vai fazer um examino na parte superior, e aí a gente vai ter um sofás pra você poder ver o seu jogo de futebol, vai ter uma geladeira cheia de cervejas especiais aqui, e aí dá pra você vir cortar o seu cabelo e trazer seu amigo pra ficar aguardando. Meu, eu tô apaixonada por esse projeto. A gente já começou, hoje foi a nossa primeira reunião pra poder fazer os ajustes, né, do projeto. Mas vai ficar muito legal, a gente já fez aí um esbocinho, e aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse projeto. Tô filmando aqui, tirando umas fotos pra gente fazer um antes e depois. E aí quando ficar pronto, eu venho aqui de novo fazer o vídeo, que vai ser aí no próximo mês, aí eu acho que acredito que já fique tudo pronto, tá bom? Então, ó, ah, não esqueça, toda terça e quinta eu tenho um live sobre aulas de decoração aqui no canal, e não esqueça de se inscrever no canal, que agora nós já estamos mais de 16 mil, e aí rumo aos 30 mil, não se esqueça de se inscrever, e não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.